Esse vídeo fica pré-história, hein. O Pax com essa idade produzindo uns filhotes cada dia, um mais forte que o outro, coisinha mais rica do mundo. Olha o tamanho agruçoso desses filhotes aqui. Que coisa bonita. E alegres, né. Filhotinhos alegres, alegres. Cães muito queridos. Olha o leitura e meressa. E aí, olha o cara que está ficando muito bem. Falei, assim a fã. Falei, falei, falei. Falei.